Oi gente, tudo certo? Chegando mais um vídeo, fala aí, Ale. Luana Piovani responde dúvida e declara torcida para Pedro Scubi, estrupício do bem. Após Pedro Scubi questionasse se Luana Piovani estaria torcendo por ele, do lado de fora do Big Brother, a modelo decidiu sanar a dúvida com seus seguidores no Instagram. Enquanto os filhos brincavam em um parquinho na cidade de Nova York, ela gravou um vídeo declarando seu apoio ao ex. De todas as coisas que falei naqueles comentários pela manhã, esqueci de falar uma e sei que vocês estão pensando nisso. Começou ela na história do Pedro querer saber se a ex torce por ele. É muito bom, né gente? Só o Pedro, né? Como é que não vou torcer? Tenho três sacis com ele, gente. Ele é estrupício, mas ele é do bem. Mãe dos três filhos do surfista, Dom, Ben e Liz, a modelo sorriu e terminou o vídeo dizendo Tim Scubi. Tá certo. Deixa o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, valeu!